Vem pra lá do Senhor, que apresentou-te na missão E se vem a nossa graça de Deus, contribuindo para a nossa salvação Salve Maria, tu és o seu cheiro, a vida de Nazaré E se vem a nossa graça de Deus, cheia de graça, esposa de José Salve Maria, tu és o seu cheiro, a vida de Nazaré E se vem a nossa graça de Deus, cheia de graça, esposa de José Salve Maria, tu és o seu cheiro, a vida de Nazaré E se vem a nossa graça, esposa de José Orai, irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Acolhei, ó Deus, o sacrifício da salvação que vos oferecemos na festa da Virgem Maria Concebida sem o pecado original E ao proclamar-nos que a vossa graça a preservou de toda culpa Livrai-nos com sua intercessão de todo pecado Por Cristo nosso Senhor, Senhor, que o Senhor esteja com o rosto Que está dentro de nós Corações ao alto Nosso coração está dentro de Deus Graças ao Senhor nosso Deus Nosso Deus é a nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever salvação dar-nos graça sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso A fim de preparar para o vosso Filho Mãe que fosse digna dele Preservastes a Virgem Maria da mancha do pecado original Enriquecendo-a com a plenitude da vossa graça Nela nos destes as primícias da Igreja Esposa de Cristo, sem culpa e sem mancha Resplandecente de beleza Puríssima, na verdade, devia ser a Virgem Que nos daria o Salvador O Cordeiro sem mancha que tira os nossos pecados Escolhida entre todas as mulheres Modelo de santidade e advogada nossa Ela intervém constantemente em favor do vosso povo Unido à multidão dos anjos dos santos Proclamamos vossa bondade Cantando a uma só voz Santo, 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 Santo Senhor Senhor Deus do universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Santo, Santo, Santo Senhor Se dele o Deus do universo O céu e a terra proclamam a vossa glória 청anha no alto céu Quem estiver é aquele que vem É contigo o Senhor Osana, osana no alto céu Osana, osana no alto céu Traz o salvo, o santo é o Senhor Senhor, Deus do universo O céu e a terra, a nossa glória Osana, osana no alto céu Pai de misericórdia A quem sobe nossos louvores Nós vos pedimos por Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Que abençoeis estas oferendas Apresentadas ao vosso altar Abençoai nossa oferenda, ó Senhor Nós as oferecemos pela vossa igreja Santa e católica Concedei-lhe paz e proteção Unindo-a no seu corpo E governando-a por toda a terra Nós as oferecemos também Pelo vosso servo, o Papa Francisco Por nosso bispo, Roberto Ricardo Lemer E por todos os que guardam a fé Que receberam os apóstolos Conservai a nossa igreja Sempre uma vida Lembrai-vos, ó Pai Dos vossos filhos E de todos os que circundam Neste altar Dos quais conheceis a fidelidade E a dedicação em vos servir Eles vos oferecem conosco Este sacrifício de louvor Por si e por todos os seus E elevam a vós as suas preces Para alcançar o perdão de suas faltas A segurança em suas vidas E a salvação que esperam Lembrai-vos, ó Pai Vossas filhas Em comunhão com toda a igreja Veneramos a sempre Virgem Maria Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo E também São José Esposo de Maria E todos os vossos santos Por seus méritos e preces Concedei-nos sem cessar A vossa proteção Em comunhão com toda a igreja Que estamos Recebei, ó Pai, com bondade A oferida dos vossos servos E de toda a vossa família Dai-nos sempre a vossa paz Livrando-nos da condenação E acolhei-nos entre os vossos eleitos Dignai-nos, ó Pai Aceitar e santificar Essas oferendas Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso santificar As oferendas, ó Senhor Na noite Que ia ser entregue Ele tomou o pão em suas mãos Ele levou os olhos a vós, ó Pai Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por nós E aí E aí Do mesmo ponto ao fim da senha, Ele tomou o cálice em Suas mãos, Deu graças novamente e o deu a Seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, O sangue da nova e eterna aliança, Que será derramado por nós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isso em memória de Deus. Eis o mistério da Terra. Todas as vidas que movemos deste pão e bebemos deste cálice, Anunciamos, Senhor, a Vossa bola, Enquanto esperamos a Vossa vida. Celebrando, pois, a memória da paixão do Vosso Filho, Da Sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, Nós, Vossos servos e também Vosso povo santo, Vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens e nos destes, O sacrifício que é feito e santo, Pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebem, ó Senhor, a Vossa oferida. Recebem, ó Pai, esta oferida, Como recebestes a oferta de Abel, O sacrifício de Abraão, E os dons do meu de Zedek. Nós nos duplicamos que ela seja levada à Vossa presença, Para que, ao participarmos deste altar, Recebendo o corpo e o sangue do Vosso Filho, Sejamos refletos de todas as graças e bênçãos do Céu. Recebem, ó Senhor, a Vossa oferida. Lembrai-nos, ó Pai, dos Vossos filhos, Que partiram desta vida, Marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que a loucureceram no Cristo, Concedem a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-nos, ó Pai, dos Vossos filhos, E a todos nós, pecadores, Que confiamos na Vossa imensa misericórdia, Concedem, não por nossos méritos, mas por Vossa vontade, O convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Seu, Madinas e Barnabé, E todos os Vossos santos. Por Cristo, Senhor Nosso, Concedem-nos o convívio, Por Ele, não cessais de criar e santificar esses bens, E distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, Na unidade do Espírito Santo, Toda honra e toda glória, Agora e para sempre. Vossa, amém, 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 amém. Somos filhos de uma mesma Mãe, por isso, como irmãos, como famílias, unamos as nossas mãos e recebemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai do nosso Senhor, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso Espírito, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como nós, de cada dia nos ayude, revoai as nossas potências, assim como nós, revoamos também o Senhor e o Filho. Que não nos deixeis de renovação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós, meu Deus, o Senhor, que estás nos céus, Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não areis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-me, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como Pai, o Espírito Santo, a paz do Senhor que esteja sempre conosco, a paz do Senhor que esteja conosco. Vem de liberdade, vem de liberdade, vem de liberdade, liberdade de nós. Vem de liberdade, vem de liberdade, vem de liberdade, liberdade de nós. Vem de liberdade, vem de liberdade, vem de liberdade, liberdade de nós. Dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de que nele encontre o seu refúgio, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou de que nele encontre o meu lugar, mas lhe dê a sua palavra, eis o Cordeiro de Deus, que tira o seu refúgio. O Cordeiro de Deus Senhor, eu não sou de que nele encontre o seu refúgio, eis o Cordeiro de Deus, que tira o seu refúgio, eis o Cordeiro de Deus, que tira o seu refúgio, eis o Cordeiro de Deus, que tira o seu refúgio. Senhor, eu não sou de que nele encontre o seu refúgio, eis o Cordeiro de Deus, que tira o seu refúgio, eis o Cordeiro de Deus, que tira o seu refúgio. Senhor, eu não sou de que nele encontre o seu refúgio, eis o Cordeiro de Deus, que tira o seu refúgio, eis o Cordeiro de Deus, que tira o seu refúgio. Senhor, eu não sou de que nele encontre o seu refúgio, eis o Cordeiro de Deus, que tira o seu refúgio, eis o Cordeiro de Deus, que tira o seu refúgio. Senhor, eu não sou de que nele encontre o seu refúgio, eis o Cordeiro de Deus, que tira o seu refúgio, eis o Cordeiro de Deus, que tira o seu refúgio. Senhor, eu não sou de que nele encontre o seu refúgio, eis o Cordeiro de Deus, que tira o seu refúgio, eis o Cordeiro de Deus, que tira o seu refúgio. Senhor, eu não sou de que nele encontre o seu refúgio, eis o Cordeiro de Deus, que tira o seu refúgio, eis o Cordeiro de Deus, que tira o seu refúgio. Senhor, eu não sou de que nele encontre o seu refúgio. Senhor, eu não sou de que nele encontre o seu refúgio, eis o Cordeiro de Deus, que tira o seu refúgio, eis o Cordeiro de Deus, que tira o seu refúgio. Nos orações queridos, quem nunca é Deus dos céus? A verdade é cheia de graça, Mãe do Senhor. Vem de Pesco, entre as mulheres de Isabel. Vem de Pesco, entre as mulheres de Isabel. Vem de Pesco, entre as mulheres de Isabel. Amém. 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 Senhor nosso Deus, que a comunhão na Vossa Eucaristia cure em nós as feridas do pecado original, da qual Maria foi preservada de modo admirável ao ser concebida sem pecado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então agora teremos a homenagem a Nossa Senhora, vamos coroar a imagem de Maria Santíssima, toda pura. Ela que já é coroada no céu. Vamos acompanhar, fazendo então a nossa dedicação a Maria, essa simples, mas tão bonita.